Ei, Nicole não veio com uma amiga, não foi? Veio com uma amiga, adivinha quem pegou? Uma prima dela, feinha, uma japonesa Silvinho da Ferrari Preta Velha E depois não queria que eu comesse a Carol Sampaio Opa, tu já tá O que que houve que eu falei demais, velho? Não, é que o cara tá bolado comigo, eu gosto dele, velho Bora esquecer isso aí, senhor Ô, peraí, o Rivotril já tá fazendo efeito É, mudando de assunto É, pô, tem duzentas pessoas na live aí, pô Duzentas? Rapaz, isso é foda, tu tava me dando seguidor Eu tô recuperando, eu tinha um Instagram de 75 mil Esqueci a senha dessa merda Mas um cara tá querendo... Ah, lá pra recuperar só o meu advogado, Osmar É foda, velho E aí, queixada? Queixada tava agoniado, não tava? Tchau, tchau Tchau, tchau